Tá piscando, tá gravando Vamos te ver só o Barro Vestânia Vá Vê os meus fronhos Vê os meus fronhos Aqui no Barro Vestânia Esse cara é foda, zé Para com isso, porra, cara Quer matar a nós, porra Quer matar a nós, zé Quer matar a nós E aí 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 Eu já passei por aqui Fazendo entrega no Betânia Agora não tô lembrado Mas é isso Já passei por aqui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As CHUCAS Não façam isso com a gente Ha, ha, ha Vai falar que vocês pegaram o lugar errado Ah, você morava aqui, né? Eu lembro, eu lembro Lembro, você me mostrou a foto A CIDADE NO BRASIL Tá acerta não, né, Vian? Tá acerta não, né, meu filho? Acerta a rodovia Agora a rodovia A rodovia aí Chama no lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL чём A CIDADE NO BRASIL Poder A CIDADE NO BRASIL 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 Abraço pra todo mundo, abraço pra todo mundo, abraço pra todo mundo e tchau, vou nem falar mais nada O lugar é foda, ai ai, o que é? É a Michirica É a Michirica, a Michirica corre pra caramba, a Michirica, ai cara E o Didi, e o Didi? Didi vai chegar xingando todo mundo, você vai ver É isso ai Véi, eu vi 150 Vai dar mais, pera ai, deixa eu desligar a câmera